Você vai, não? Parça, acorda agora, parça. Meu cuninho, mais doce. Como? Que isso? Churice. Parça, não, parça. Eu sou parça, eu sou parça. Zica, você não tem noção do que eu acabei de ver, do que está acontecendo nesse exato momento. Tia, eu não sei que seja um pudim de arroz doce, eu não quero nem saber. Mas nem existe pudim de arroz doce. Mas meu sonho é existir até você me acordar. É delicioso. Parça, a Lorena está com um menino lá fora. Ué, cadê esse moleque? O que? Ai, isso mesmo, a Lorena está com um menino lá fora. Exatamente, parça. Nossa, tem um bolado aqui, ó. Eu vou dar o meio da casa já. Sério, parça, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu xingo ela, se eu quero saber se pelo menos aquilo lá é um amigo dela, não sei, só sei que é um menino. Ela está conversando com ele lá fora. Isso, você tem a dizer? Cara, eu estou pensando. Que pensamento mais podre. Nossa, Richard, você cagou na bunda, hein? Parça, sério, mano, agora eu não sei o que fazer, Zika. Não, parça, não é possível, Zika. Mano, não, eu já sei o que fazer. O que? Calma aí. Assim, ela vai cantar. Mas isso pode não dar certo, cara. Isso sempre dá certo, parça. Mano, mas o pior é que você não pode ser precipitado também, tá ligado? Vai que é um amiguinho dela, vai que é um coleguinha dela ali. Só que o problema é que eles estavam muito conversando, tipo assim, pá, ele aqui no portãozinho encostado, jogando um charme dele, mó. E aí? E ela mó aqui, encostadinha, assim, no portãozinho, assim, ai, que fofinho. Foi assim que você falou? Foi, estava desse jeito mesmo. Deu jeito mesmo. Mas o bom, mano, é que isso vai gerar um conteúdo para os bananinhas, que eu também quero saber muito disso a respeito, sobre esse moleque aí, que do nada apareceu aqui em casa, e não estou gostando disso não. Vamos descobrir mais sobre isso e vamos aprofundar isso daí. Mano, eu tenho que descobrir o que esse menino veio fazer aqui, o que ele é da Lorena. Mas eu acho que eu já sei o que você sabe. Ah, tá, entendi. Não, parça, eu também sei. Que o mundo só seria melhor se tivesse pudim de arroz doce. É, exatamente isso que eu pensei. Eu não posso deixar isso assim, parça, eu preciso lá ver como que eles estão agora. Vai, cara, deixa eu ver a gente ver aí. Qual que é o meu modo de te ver aí, cara? Olha que mal doce, ó. Parça, tá pior do que eu imaginava, cara. O moleque já está dentro de casa, parça. Ele está lá na sala jogando videogame com o Anthony. Ele já está pegando amizade com o cunhadinho, para ele poder jogar vários joquinhos com o cunhadinho. Ô, parça, não, parça. Será que está acontecendo isso mesmo, cara? Tem que ser positivo também, tá ligado? É, sim. Eu acho que a Lorena preserva bastante a vida dela. Ela sabe que ela ia morrer. Parça, mas parece que não é se ela fizesse. Ela já fez. Ela já fez. Mas, parça, isso está muito mal contado, mano. Porque você acha que a Lorena seria também louca de trazer o menino aqui? O pai e a mãe normalzinha aqui, só a vim. Não, eu vou trazer o meu crush aqui para ficar só a vó aqui em casa. Não, parça. Verdade. E pior, na hora do almoço, tá ligado? Eles sabem que é a hora do almoço para a Lorena. Não, é, tá ligado? Não, parça, mano. Nós ainda temos que continuar investigando isso. O moleque está dentro de casa aqui agora. O moleque está lá na sala. Parça, eu estou pressentindo que a pior coisa que a gente acha é a verdade. Realmente. Então, para isso... Aí vai ficar suave, Zica. Vamos lá descobrir mais coisas disso, cara. Mas, por favor, meu Deus, não seja isso. Pode deixar a cara, estou... Eu vou fazer no seu... Olha a minha arma. Vou fazer a escolta aqui. Pode ir na frente. Você já está equipado, cara. Sim, cara. Ok. Eu sou o seu guarda-costas. Isso mesmo, guarda as minhas costas. Vou colocar lá depois. Não, parça. Isso realmente está acontecendo. Aqui. Eu não tremei, não. Não, o seu... Eu não tremei. Parça, ela está mó na intimidade com ele. Tem prato, sabia? Não tem, cara. Esse é o prato da Lorena. Não, mano. Isso não pode ficar assim. Vou ver com a mãe agora. Vou falar com a mãe agora. Mãe, 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 mãe. Que susto! A Lorena está namorando, mãe. Você sabia disso? Você sabia? Ô, mãe. Ô, mãe. Você acha que estou brincando? Olha para a minha cara. E você acha que estou brincando? E você acha que se a Lorena estivesse namorando, eu não ia saber. Eu sou a primeira a saber. Mãe, eu acho, então, que as coisas estão erradas nesse mundo. Porque você não está sabendo. A Lorena não tem idade nem maturidade para arrumar nem o quarto dela. Olha a bagunça que está isso daqui. Talvez ela arrumou o namorado dela para fazer essas coisas para ela. Entendeu? É sério. Pergunta para o Richard. Cadê o Richard? O Richard? Cadê o Richard? É sério, mãe? Você sabia disso? Está em casa? Está vendo, mãe? Está confirmou. Você está namorando com quem? Eu não sei. Eu sei que o menino gosta de jogar e tirar foto. Porque é isso que ele está fazendo agora. Ele não sei, não vi mais nada. Agora? É, agora. Ele está lá na sala. Agora? Aqui em casa? Mas ela fala isso que ele ouve. Menino? Eu não sei se é amigo ou namorado dela. Está lá em casa. Está lá no trenzinho lá. Como é que você entrou aqui? Como assim? Eu não sei. Não, você manda. Eu vou ter que ir lavar essa fita assim. Vai lá. Foi no andar errado. O quê? É pôr a outra escada. Ah, tá. E é para nós fazer o quê? E todo mundo lá? Não sei. Eu estou espionando para ver se eu descubro mais coisas. Porque, né? Não sei. O que eu descobri até agora é que ele gosta de jogar. Igual eu já falei. Ele está tirando foto com ela lá agora. É sério. Como ele chama? Meninzinho. Você acha que está escrito na testa dele, então, o nome dele? Eu não sei. Eu acabei de ver ele agora. Mas é namorado dela? Tudo indica que é sim. Como que ele chama Richard? Falecido. Mas e se for amigo dela? Então, eu estou tentando descobrir mais a fundo isso. Mas eu acho que não. Não, porque ele está mal tirando fotinha assim, fazendo assim. Então, tem que ir lá, Vontier. Ué, então. Então. Mas eu não sei o que eu faço. Ué, eu vou lá, Vontier. Mas o que lá? Ué, eu vou lá. Mas ele chega lá e fala assim, e aí? Pergunta quem que é o menino. Quem que é o falecido. Falei, mas ele falei. Aprendi o que eu dei para ele. Falei. Ó, eu já até sei como que eu vou tratar essa história. Cadê aquela cinta lá, Yasmin? Aí, sua mãe não se entende, entendeu? Pega a chapinha. Dá uma chapinha azada na cabeça. Uma o quê? Uma chapinha azada. Vontier, eu já sei como resolver esse negócio. Como, mãe? Me fala, mãe. Tem uma amiga minha que chama isso aqui, ó, de bonitinha. Pegar essa bonitinha aqui e dar na cara da bonitinha da Lorena. Isso mesmo, também acho. Agora. Você é uma boa mãe. Não, mãe, peraí, mãe, peraí. E se estragar todo o clima? Que clima, Vontier? A Lorena não tem clima. Vontier, você está gravando isso? Mas, lógico, eu trouxe um menino para casa que ninguém sabe quem que é. Tem que gravar. Eu falei, mano, quem que possa ser esse moleque? Eu preciso descobrir. Mas o tempo que você está gravando isso aí, Vontier, ela está lá, então, na sala, então, com o menino? Ela está, mas calma. O Onda está lá, sobre controle. Morre, 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 morre. Meu Deus. Estamos no clima de tudo. Mas, calma, mãe. Guarde essa bonitinha aí. Deixa a penha aqui. É, Vontier. É, Vontier. Calma, mãe. Eu vou descobrir primeiro mais coisas. Eu quero descobrir. Eu tenho que descobrir. Eu vou descobrir porque eu sou descoberto. Então, Vontier, se você quer descobrir, fica lá, Vontier, na sala, junto com ela. Não, 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 não. Sabia que enquanto você está aqui conversando, perdendo tempo, eles podem estar lá, cada vez se apaixonando mais? Não, você é louco, Zé. Richard. Ai, pula. Caraca. Ai, pula. Poder que não me socorre. Isso não vai ficar assim. Oi? Não sei de nada. Cadê a Lorena? Que menino? Que menino? Sim, parça. Estava que eu vou dar um, Zé. Estou ouvindo sons lá fora. Tem um ralho aqui. Verdade. Nossa, mas saudade daquele dia que eles se conhecerem. Verdade. O primeiro dia que eles se conhecerem foi o dia que a gente foi para a dança ao turista, mas ficou mó amigo. Amor, foi isso. O parça está ficando pior do que a gente. Não acredito, Zé. Imaginado. Nossa, irmãzinha está crescendo, cara. Não, parça. Mas é o parça. Cansei, parça. Cansei. Eu vou fazer isso agora. Isso não vai ficar assim. Não vai. Lorena, eu descobri tudo. Não adianta falar mais nada porque eu descobri tudo. Vai. Não adianta ter essa cara de bobona sua, não, que não adianta. Que, 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 nada. Porque vocês acham... Não adianta, Lorena. Vai, entrega logo e fala que vocês dois estão namorando. Como assim? Ô, gente, olha lá. Ô, eu. Ele deve nascer ontem. Ele deve nascer em festa. Quê? Ai, Lorena. Eu vou te bater, viu? Por que você está me batendo? Você está namorando e vai me bater? Eu sou uma gracinha. Para de gravar. Quem é esse menino, Lorena? Um amigo. Tira, vem aqui. Só para fazer um negócio da escola. Olá. Que escola? Escola, Lorena. É. É o Lorena. Cadê a lição, então? É no celular online. É online. Estou apagando a minha conversa com a pessoa. Coisa feia. Ó, aqui, ó, ó, ó. Não cola, viu? Eu vou descobrir mais sobre isso. Porque, ó, não colou. Não colou, ó. Você ficou espionando a gente? Não, você está doido. Você acha que eu vou fazer uma coisa dessas? Eu só gravei sem vocês verem. O que é gravar sem a gente ver, burro? É gravar escondido, não espionar. No Big Brother as pessoas fazem isso. Ó, eu já falei que não está colando. Isso daqui não está colando. Não está colando. A gente vai receber, você acha? Você acha mesmo que eu faria alguma coisa? Eu não sei. É isso que eu vou descobrir. Você vai dar, não? Galera, vocês não têm noção do que aconteceu depois disso. Eu gravei tudo, mano. Eu gravei tudo, parça. Mas eu fiz duas partes. Eu só vou soltar a segunda parte. Se vocês for no meu Instagram agora, que está no primeiro link na descrição ou aqui na tela. E me seguir para a gente chegar em 130 mil seguidores no Instagram, mano. Aí eu solto a parte 2 e vocês, parça... Eu estou assim, mano. Mas você não tem noção do que aconteceu depois disso. Não, a hora que eu tiver noção, aí ele vai entender como você está. Parça, sim. Então, gente, me segue no Instagram. Para me soltar a parte 2 e todo mundo ficar felizão e descobrir o que aconteceu. Felizão em parte, né? Porque... Não. Então é isso, bananinhas. Deixa muito like nesse vídeo. E até a parte 2. E até a parte 2.